Eu sou criança e não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Vou melhor não viver a realidade Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu ando na lua, eu tomo cheque Mundo uma planta de lugar Dirijo meu carro, eu tomo meu pireque E ainda tenho tempo pra contar Eu sou peço a Deus, um pouco de vantagem Eu sou criança e não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Vou querendo viver a realidade Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Essa é muito duvante Palavras, pal... Essas horas não tem condição Decide sim Black and Black Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go